Uma produção, canal Bernardo Itenta A trajetória a NoFap de Rufus Desafios e superação Habitulo 1 O desafio NoFap Rufus era um adolescente comum Que vivia na cidade grande Ele tinha ouvido rumores sobre o desafio NoFap Mas nunca prestou atenção a isso Até que um dia o seu amigo Trevor mencionou Ei Rufus, você lembra aquele dia Em que nos enfrentamos do final Do torneio de artes marciais da escola? Claro que o meu é o meu foi mais Foi mesmo E você sabe o que me ajudou ao desafio Foi o NoFap Ha, 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 ha Nani? O que começou? Bem, eu estava tendo dificuldade para me concentrar E se tinha motivado para treinar Mas depois que comecei a batizar NoFap E a gente ficou acostumada Que eu consegui me concentrar melhor nos três E isso me ajudou A estar mais preparado para o final Eu não sabia disso Mas fico feliz que o NoFap tenha te ajudado Não sei que soube que você era ótimo Mas acho que não vai naturalmente Que eu não possuí essa Mas não sei nada Definitivamente E tem sido um último Traga na minha vida também Me sento mais concentrado E produtivo No trabalho E nas minhas relações pessoais Eu tenho que experimentar isso também E então Rufus decidiu Aceitar o desafio De abster-se De qualquer atividade sexual Pelo maior tempo possível Mal sabia que essa decisão Teria enormes consequências A princípio Nada aconteceu Mas depois de várias semanas De desafio Algo estranho Começou a acontecer Como a retenção seminal pode mudar sua vida Para sempre Eu apresento a vocês O livro e book Despertar da Fênix Como a retenção seminal pode mudar sua vida Através do não-fé Este livro aborda A importância da retenção seminal E o poder do não-fé Para nossas vidas Ele fornece uma visão profunda E informativa Sobre como a retenção seminal Pode ajudar a melhorar a saúde Aumentar a energia E melhorar a qualidade de vida Além disso Ele oferece estratégias e técnicas Contribuadas para te ajudar A praticar a retenção Com este livro em mãos Você terá acesso a informações valiosas E transformadoras Que o ajudarão a mudar sua vida Para sempre E o melhor de tudo É que como afilhado da Hotmart Você pode lucrar com uma comissão De 70% em cada venda deste e-book Não perca a oportunidade de fazer parte Dessa transformação E adquira já o seu Despertar da Fênix Como a retenção seminal Pode mudar sua vida Através do não-fé Que esperte a sua Fênix interior E transforme a sua vida Hoje mesmo Para adquirir um e-book Que o outro Passa e o filhado E o que for mais Na descrição E nos comentários Tchau Tchau Tchau